Música Nunca vai acabar É uma viagem sem fim Um sinal para não te deixar Há um destino lá fora É uma viagem à nossa espera A todo mundo vamos chegar E não podemos parar Às vezes quando estou contigo Parece que me enrola Como duas tranças Para serem lançadas para o céu Abre os olhos e vê As coisas que há para descobrir Temos que aproveitar É uma viagem que está previsto Música 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 Música